O Ministério da Educação anunciou nesta sexta-feira o FIES Turbo 2017, um novo FIES, um programa mais robusto, mais sustentável e que vai ofertar ainda mais vagas em 2017. É isso, ministro? Como que isso vai ser possível? Bom, na verdade a gente garantiu hoje a oferta de 75 mil vagas para o FIES 2016 no segundo semestre. Nós preservamos a renovação de um milhão e meio de contratos que devem ser renovados até o início de agosto e anunciamos que logo em 2017 teremos um novo FIES remodelado, garantindo novas vagas para 2017 em diante, com amplitude do universo alcançado e com custos baixos para os estudantes de todo o país que queiram ingressar na universidade. Ou seja, isso não vai gerar nenhum aumento na mensalidade para os estudantes? Isso vai garantir a manutenção dos preços das mensalidades atualmente praticados e evidentemente significará em termos práticos que mais ofertas de recursos para o programa FIES garantirão mais estudantes em custos universitários a partir de 2017.